Mantenha em local seco e arejado. Isso vem, às vezes, daquelas caixinhas, de embalagem, de remédio. Mantenha em local. Mantenha longe das crianças também, às vezes. É a nossa segunda peça. Ah, é? Mantenha longe. Fora do alcance. Fora do alcance de crianças. Já está em preparação? Não, então. É a nossa segunda peça, mas a gente já fez. Já fez? Essa é a nossa primeira, a gente está refazendo. Ah, tá. Como é que surgiu o grupo? Então, a gente surgiu em 2007, dentro do curso de artes cênicas, lá da Universidade de São Paulo. E aí, a gente, dentro do curso de direção, que eu fazia direção, a gente foi formando o grupo, meio intuitivamente, parcerias, agregando pessoas e tal. E aí, a gente realiza esse primeiro trabalho, que é o Mantenha em local seco e arejado. Aí, nasce o grupo. Lá dentro, por exemplo. Lá dentro da universidade ainda. Aí, quando a gente sai da universidade, a gente foi contemplado pela Lei do Fomento, no ano passado, para a gente poder revisar esse projeto de grupo, olhar para esses trabalhos que a gente tinha realizado e concluir essa pesquisa em cima da ideia de tragédia. Que é um pouco isso. Que é um pouco isso. E aí, vocês produzem o segundo, que é o... Que é o Mantenha fora do alcance de crianças, lá dentro da Universidade de Asimunda. Também ainda lá. E daí, tem o terceiro, que é o Átridas, que aí sim é inéditas. Átridas. Átridas. É. Que é a família dos atreus gregos, né? Aí, Agamemnon, Criterimnesa. Quer dizer, a linha do trabalho, ela sempre... É, a gente... Porque isso surgiu no primeiro trabalho, que é o Mantenha em local seco e arejado. A gente, dentro do... Lá do curso, a gente era orientado pelo Tó, pelo Antônio Araújo. E a provocação do curso era a gente fazer um processo colaborativo. Um processo onde as funções fossem horizontalizadas. Então, tem direção, interpretação, desamaturgia. Então, não tinha um tema. E aí, na busca desse tema, a gente pegou um texto filosófico contemporâneo, francês. Chama Gilles Lipovetsky. Lipovetsky. Que chama Era do Vazio. E a gente foi recortando esse texto filosófico, porque ele fala de muita coisa. A gente foi recortando, recortando... Então, ele fala basicamente de coisas de... Quer dizer, de tantas coisas de individualismo. É, exatamente. Essa coisa, desse vazio de sentimentos, desse vazio de... É, o estado do homem no mundo contemporâneo, um pouco, né? E aí, a gente chegou numa frase, assim, que é mais ou menos assim, não vou lembrar direito, mas... Que é a tanatocracia se desenvolve, as catástrofes ecológicas se multiplicam, sem que com isso haja uma sensação trágica de fim de mundo. Então, a nossa pergunta do trabalho era justamente essa. Há possibilidade de uma sensação trágica no mundo contemporâneo? A gente consegue sentir alguma... A gente consegue... Alguma... Alguma... Alguma relação com a tragédia, com o que é trágico, hoje em dia, já que está tudo tão... Tão diluído. Tão diluído, exatamente. Poder, as relações de poder, tudo isso. A própria sociedade, as instituições sociais, quer dizer... As estruturas, está tudo bem diluído. E aí, nesse trabalho, a nossa resposta é não. A gente não consegue... Nesse trabalho, manter no local seco arejado. E aí, a gente acha a questão da apatia. Então, o espetáculo conta a história de um mundo alagado, a gente tem essa metáfora lá, que a gente usa 500 litros de água mesmo. 500 litros de água no palco. Hoje é dia da água. Hoje é dia da água. Nossa, mas puro espetáculo? Puro espetáculo. Cada vez, vocês... Cada vez, exatamente. Exatamente. Mas é uma piscina de criança, gente. Não está fazendo nenhum crime econômico. Pelo amor de Deus. A água é reutilizada. Como assim? Ela vai para uma caixa, volta, como assim? Não, quando possível, sim. E aí, as figuras, elas vivem nesse mundo alagado, essa espécie de ficção científica, um pouco. E elas são apáticas a isso. Então, elas não têm uma relação... Elas não veem a ruína que elas estão... A ruína que elas estão... Quer dizer, aquela situação terrível. E aí, elas continuam... Elas se adaptam, continuam vivendo, seguindo a vida e tal. Até que o nível da água vai aumentando. Vai aumentando. Metaforicamente, isso acontece no espetáculo. As coisas vão ficando úmidas, molhadas. A água vai tomando conta. E aí, os corpos começam a ser afetados mesmo. Aí, tem todas as relações de poderes que a gente tem que estabelecer e tal. Aí, no segundo espetáculo, no Mantenha Fora do Alcanjo de Criança, a nossa resposta é que sim. Há. Há uma relação com a tragédia. Com uma sensação crávida. Uma coisa meio dialética. Você defende de um lado, defende do outro. E aí, o nosso viés é a histeria. Aí, são essas figuras. Vamos ver umas imagens. A gente tem uns trechos aí do Mantenha em local seco e arejado. Aí, você vai falando para a gente o que está rolando. Claro. Você está explicando o que está... A gente está vendo aí... São três... Como se fossem três palcos. São três corredores. Três corredores. São três ambientes diferentes. Ali, tem uma casa de banho, onde as pessoas vão para tomar banho. No meio, uma lavanderia pública. Ah, as pessoas vão para tomar banho mesmo. Uma casa de banho. Exatamente. Aí, tem uma lavanderia pública no meio. E a cozinha, que é um lugar mais... Quer dizer, um lar. Privado. Uma casa. Onde foram essas imagens? Essas imagens é do SESC Paulista, de 2009. Que interessante. Ela tem uma iluminação bem diferente, né? Tem, tem. Esse corredor central está alagado e o da esquerda também? Está tudo. Tem um espelho d'água em tudo. Ah, em tudo. É que ali tem um espelho. Tem um brilho, né? Um reflexo. É que é a nossa lona que reveste aí embaixo. Legal. Mas a gente não... Tem um apresentador? Tem alguém que vai... Tem uma pessoa que narra um pouco. Narra. É. Claro que de forma completamente misturada com as questões dele. Ele não está narrando a peça, mas a gente acompanha um pouco a trajetória dele. Aqui no canto direitário tem um praticável sob a água, né? Sobre a água. Isso, que é onde as pessoas sobem para tomar o banho. Aham. Onde os corpos vão para tomar banho, né? Certo. Então você tem a casa de banho, a lavanderia e uma casa. A casa de banho seria um espaço comercial, que é público e privado. Aí a lavanderia é um espaço público. Eu vi que tem os funcionários que lavam as pessoas. Imagina se fosse assim, né? Legal. A ideia de higienização também. Higienização e tal. Uma metáfora do nosso mundo também. Por que a água? Por que a água? Por que a água? Por que a terra? A terra, por que não é? A gente ficou muito tempo imerso nesse texto filosófico, né? Pensando nessa coisa, o que seria essas catástrofes ecológicas que o Lipovetsky fala e tal. E a gente resolveu criar uma metáfora concreta, porque muitas vezes a gente ficava falando, nos exercícios que a gente apresentava constantemente, quando não tinha água ainda, a gente ficava falando muito sobre o que o Lipovetsky falava, aí parecia que a gente tinha lido uma cartilha e ficava falando para o espectador. Olha, o Lipovetsky fala isso, 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 vocês não sabem, mas a gente sabe. Aí, tipo, um pedantismo que não interessava a gente mesmo. E a gente falou, meu, a gente precisa de uma metáfora, de um microcosmo, que a gente chamou na época. E aí a gente elencou várias possibilidades, tipo, muito calor, uma sociedade onde as pessoas não têm mais pelos. Tipo, várias coisas bem... vamos fazer um brainstorm de microcosmos. E a gente resolveu ficar com o mundo alagado. Foi bem... Mas tem alguma relação, ou passou pela cabeça de vocês, por exemplo, essa situação do clima mesmo, das geleiras que estão derretendo? Ou não passou por aí? Não, não. Eu acho que quando o espectador assiste, ele cria essa relação. Cria essa relação. Mas não é o nosso interesse, não. A ideia é que existe uma relação concreta, algo concreto no espaço, que permeia o espaço inteiro, o mundo, a ideia de mundo. E que as pessoas são afetadas por isso, assim. Fisicamente, concretamente. Aí a gente achou no mundo alagado a possibilidade de ser mais a questão da água. E apesar de estarem sendo afetadas, elas continuam naquela apatia. Numa apatia, adaptadas, não vivendo. Por exemplo, tem uns diálogos ali, eu percebi, na casa, lá. Sim, na cozinha. Na cozinha. Então, os diálogos vazios. Tem, exatamente. Exatamente. A nossa ideia... A conversão sobre o nome bobagem. Tem uma estrutura, assim, que o primeiro momento do espetáculo, que é o momento mais longo, é o momento em que o espectador... O espectador, porque como visualmente é bastante impactante, a gente tem um tempo, assim, que é bem dilatado, de assimilação do espaço e desses diálogos vazios, assim, da ideia de que realmente eles estão adaptados e que não... Está tudo bem. E que está tudo bem. Exatamente. Que não lhes incomoda. Exatamente. Que é um pouco que tenha uma crítica... Qualquer coisa que você faz, que às vezes... É curioso isso, porque às vezes baixam as leis aí, uma coisa, agora você tem que fazer isso, agora você tem que... E aí você vai... E aí você vai se encaixando aqui, né? Exatamente. Você vai sobrevivendo naquilo. A gente tem essa brincadeira da lei, que daí eles falam, tem uma hora que ele vira e fala, foi aprovada ontem a décima lei de incentivo à plastificação, porque é uma personagem que... Essa personagem que narra, a indignação dele é que ele gosta de ver a água livre. E a água está sendo engarrafada a todo momento. Tem muita garrafa no espetáculo. E aí ele fala da lei que falou que toda a água potável terá que ser engarrafada. Terá que ser engarrafada. Encarcerada, ele fala. É um espetáculo de montagem complicada, né? É, é um espetáculo que a gente... Mas a gente ganhou muita prática, porque depois da estreia do Sesc, a gente viajou muito com ele. É. A gente fez várias cidades do país, assim... É uma grande piscina que você tem ali? É uma grande piscina, exatamente. Mas é uma estrutura construída própria para isso, né? Para o espetáculo. Para o espetáculo. Não é simplesmente uma piscina de criança que você vai lá e monta o seu cenário em cima. Não. É um tablado, não sei. É uma lona de biodigestor, que é tipo de lixão, assim, que coloca um lixão para não descer. Para o seu churume e tal. É uma lona disso. Quem projetou para a gente foi o Emon Vieira. Ele projetou para a gente o projeto de uma engenharia. É, praticamente. Porque... E aí, em cada apresentação, você usa 500 litros d'água. 500 litros. Mais ou menos. O espelho, né? É, exatamente. O espelho d'água. Exatamente. As pessoas se transitando ali. Exato. A água está muito presente, né? Deve ter sido um impacto, imagino, quando vocês ensaiavam sem a água e depois começou a ensaiar com a água. Completamente. Completamente. A gente... Até hoje é, né? Porque a gente não consegue ensaiar com a água. A gente não... Nos espaços que a gente faz... A água é um elemento de surpresa, assim. É... O corpo muda, os atores escorregam, vai levando para outros lugares mesmo, assim. Que exercício legal, né? Isso é bacana. Tem mais um trecho aí. Nós estamos mostrando a imagem do manter em local seco e arejado. A casa de banhos. Está lá. Agora estão ganhando uma moça. Aqueles funcionários... Ali acho que já aparecem as garrafas. Isso. Tem uma celeira de garrafas. Uma celeira de garrafas. Exato. Agora, acontece alguma coisa aí, perto do final, que muda um pouco o rumo dos acontecimentos? Isso. É porque começam... A nossa ideia é que tem uma relação de poder. Começa a aparecer uns helicópteros. É, tem um som. Tem um som de helicóptero, tal, não sei o quê. E... E aí essas personagens começam a ser afetadas. Elas começam... Tudo começa a ficar muito úmido. Então, o jornal... Tem uma personagem que ela coleciona jornais. Aí o jornal que ela coleciona e que ela coloca em plástico... Quando ela encontra depois, ele já está todo molhado. Jorado. A planta ali que tem na casa de banho, a terra, que é o lugar seco, onde eles colocam o pé, que eles têm uma fuga ali, começa a molhar também. Então, tem um pouco essa relação de poder que vai ficando insustentável. Vai ficando insustentável. Você vai sufocando cada vez mais as pessoas nessa situação. Isso. Ela é um casal, né? É um casal, é. É um casal. Um casal que mora ali tranquilamente. Exatamente. Tem um lance meio apocalíptico nessa história? Tem o fim do mundo, está próximo, morreremos pela água, é isso? Não, durante o processo a gente tinha o costume de fazer um procedimento que a gente chamava de clipagem. Que a gente recortava notícias, uma pessoa fazia isso, a Luana, que é a iluminadora, que ela faz isso na vida dela, daí ela trazia para o processo. Ela recortava notícias, trazia para a gente coisas que demonstrassem um certo apocalipse. Tem um filme, o conto chinês. Eu não vi ainda. Um filme argentino que um cara recorta coisas na América. Não, e daí é engraçado. Não, é engraçado que a Luana acabou tem um personagem que a gente admira, os personagens não tem nome, mas a gente chama, que é a jornalmaníaca. Ela fica recortando notícias e percebe que as notícias estão repetidas, daí ela tem a crise dela, assim, né? Também está falando desse lance meio apocalíptico. É, então, a gente tem um pouco, tem essa relação, tem essa relação. Mas isso foi depois, assim, né? Que vocês se deram conta ou não? Já foi construindo com essa ideia? Não, já foi construindo um pouco. A gente era bem pessimista nessa fase da vida, assim, sabe? A gente era bem jovem, 2007, né? Cinco anos atrás quase. Então, a gente tinha uma relação muito de que não... Ah, não tem solução. Não tem, vai. A solução é a bomba, é o filme do Kubrick lá. Mas que todo mundo passa por uma fase, assim, na vida, não é? É, não. Não tem um momento, você acha que nada vai dar certo, não está perdido, se não está acabado. Completamente. E aí é muito curioso a gente voltar para esse trabalho agora, porque no projeto do Fomento não era só a gente reapresentar. A ideia era a gente entrar em processo de novo, com provocadores, né? Então, artistas provocadores. Quem provocou a gente foi a Miriam Rinaldi e o Paulo Barcelos. E aí é muito curioso a gente retornar para esse trabalho depois de ter realizado o Mantenha Fora, que é um espetáculo muito mais solar. Onde vai para o outro lado. Vai para o outro lado da histeria, dessas figuras que são mais próximas da gente. Uma coisa, a gente brinca que a gente fala meio da geração dos nossos pais ali, uma coisa meio calor, verão no Guarujá, a gente criança, os nossos pais bebendo, aquela coisa meio cega, meio inebriada, que a gente fala. Mas o espetáculo é muito mais solar. E aí é muito curioso a gente voltar para o Mantenha, que é um espetáculo mais pessimista. Então, a gente percebeu muita contradição mesmo. E a gente tenta, nessa versão do Cacilda Becker agora, trazer um pouco esses questionamentos. Sexta para sábado, tem infantil à tarde, não é? Tem, tem infantil. A gente desmonta. Só sexta, né? Só de sexta para sábado fica. De sexta para sábado a gente desmonta. Ah, desmonta e de sábado a domingo também, é verdade. A gente desmonta e desmonta tudo aqui. Tira a água. Exatamente. Uma bomba? É. Não, a gente já tentou tudo isso. É no balde mesmo, gente. No balde? Você sai de lá às quatro da manhã. Não, a gente já está fazendo em uma hora, sabe? Que trono mesmo. Vai, gente. Todo mundo. Caramba. Mantenha em local seco e arejado. Mantenha em local seco e arejado 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 em local